Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café e você pode fazer a gentileza de contribuir com o meu consumo de café e também com a produção de vídeos para este espacinho aqui na internet. Se esse vídeo aqui for legal para você, clica no botão valeu! Seja membro do canal, junte-se ao Apoia-se, graças ao Valeu, ao Seja Membro, ao Apoia-se, este espacinho na internet segue funcionando e produzindo. Vídeos como este de hoje. Se você gosta de conteúdo sobre fotografia, vídeo, cultura visual em geral, artes, inscreva-se neste espaço da internet. Tem uma porcentagem aí de pessoas que frequentam aqui e que não são inscritos ou inscritas. Então, inscreva-se! Assim a gente chega logo nos 100 mil inscritos neste canal e ganha aquela plaquinha bonita do YouTube. Dá uma força aí, gente! Você também pode comprar meus cursos. Dá uma chegada no meu site, que é o vernalha.com.br. O link está aparecendo aqui embaixo. Lá tem tudo sobre fotografia urbana noturna, composição em fotografia, fotografia em preto e branco, fotometria e introdução ao flash fotográfico, ao flash TTL, flash dedicado, chama como quiser. O flash, esse flash aqui, flash dedicado. Então, tem um curso de introdução ao flash, muito bom. Fala de modificadores de luz, de TTL, de manual, enfim, rádio, um monte de coisa. Bem legal o curso. Então, fotografia urbana noturna é muito legal. Todos os cursos já com centenas de alunos em cada um deles. Então, são cursos muito bons testados com conteúdo verificado. Compra em meus cursos. Mas vamos falar de um assunto um pouco diferente. Tem pouco assunto sobre... Poucos vídeos aqui no canal sobre smartphones, fotografia com smartphones. O pessoal me pede para fazer. Eu vou melhorar isso. Vou produzir mais. e já estou organizando umas parcerias e tal. E me chamou, nesse assunto que são os smartphones, uma notícia que eu não vi tanta gente comentando nos canais de fotografia aqui do YouTube. Vi mais nos canais de tecnologia, isso sendo comentado. Que é o fato de que a Xiaomi, ou Xiaomi, e a Leica, ou Leica, cada um pronuncia cada coisa como quiser, né? Se escreve Xiaomi e se escreve Leica. E aí a gente fala Leica, Leica, Xiaomi, Xiaomi. Tá tudo bem. Ou a gente conhece alguém falando as marcas francesas em francês, as alemãs em alemão e tudo mais, né? Dá trabalho. Tem marca do mundo inteiro por aí. Então, neste caso aqui, a Xiaomi e a Leica anunciaram uma parceria de longo prazo estratégica para a cooperação aí no mercado mobile. Então, se a gente dá uma chegada aqui, por exemplo, no Canaltech. Canaltech reverberou isso. Xiaomi firma parceria com a Leica para uma nova era de câmeras de celular. Então, o executivo da Xiaomi confirmou que as empresas chegaram aí a um acordo para câmeras de smartphone. E também vale dizer que a Huawei, que eu também não sei como se pronuncia, confirmou o fim da colaboração com a Leica. Porque a Leica... Leica, Laica... Ah! Enfim, tinha uma parceria com a Huawei e essa parceria foi encerrada. Não sei se simplesmente acabou o contrato, se eles tiveram algum desentendimento contratual, o que pode ter acontecido. Não está explicado. Mas o fato é que esta parceria chegou ao fim e uma nova começou. Aparentemente, o Xiaomi 12 Ultra pode ser aí o primeiro dos smartphones da marca a receber aí lentes da Leica ou já tecnologias da Leica relacionadas a processamento de imagem, a cor, ciência de cores. A gente não sabe tudo o que está envolvido. Existem pelo menos dois campos em que a Leica é excelente. Ciência de cores, qualidade de cor, de contraste, de densidade das suas imagens e a qualidade das lentes. Estes dois assuntos, essa marca é referência mundial. Assim, se nesses dois tópicos ocorrer uma parceria com a Xiaomi que já faz smartphones excelentes, a gente tem o review aqui do Mi 8 Pro. É o Mi 8, né? Acho que é. Se não for, aparece inscrito aqui. Mas tem o review aqui no canal e a gente já tem conversas para outros reviews de aparelhos da marca e se isso se comprovar, a gente vai ter... Se no 12, né? Se no Xiaomi 12 se comprovar já a parceria, a gente pode ter um upgrade porque os smartphones deles são muito bons. A operação, a usabilidade é muito boa, a interface de uso é muito boa. Então já são aparelhos muito bons e que mostraram boas qualidades de fotografia de vídeo quando eu testei. E seria muito interessante ver o que ainda é capaz de crescer com o upgrade vindo aí a partir das tecnologias, informações e conhecimentos do pessoal da Leica. Então tem gente aí que diz que o Xiaomi 12S já apareceu aí com o nome Leica nas câmeras, então a imagem aí que teria vazado. Já tem algo circulando no mercado e tem o próprio... A nota oficial, né? No site da Xiaomi. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Falando que então é uma parceria de longo prazo, fala um pouco da história da Leica, de mais de 100 anos de história, uma das marcas mais tradicionais da fotografia. Então tem pontos interessantes aqui sobre esta união entre a empresa alemã Leica e a empresa chinesa Xiaomi e o que daí pode sair. Eu acho que podem sair coisas muito interessantes. Muita gente comentou recentemente, ainda falando de smartphones, de um CEO da Sony. A Sony tem variados CEOs conforme a empresa específica, né? Se é a empresa que lida lá com o broadcast, cinema, TV, se é a empresa que lida com o videogame, porque são como empresas separadas, cada uma com o seu CEO. E um deles falou que os smartphones iriam superar as câmeras aí, as mirrorless, as DSLR, em dois anos. Ele pôs um prazo curtíssimo, né? Porque ele pôs pra, se eu não me engano, 2024. Essa previsão, aspas, não previsão. Porque, e muita gente reverberou, a gente tem que pensar um pouco de pra quais públicos isso se coloca. E aí vale pra essa parceria aqui da Leica com a Xiaomi, que é assim, para o consumidor final leigo em fotografia, então não é quem tem a fotografia nem como hobby, nem como profissão. E sim quem quer uma câmera para registrar seu dia a dia, seus momentos, suas festas de família, reuniões com amigos, e viagens, e assim por diante, mas sem nenhuma pretensão qualitativa ou financeira sobre a fotografia. Para esse público, o celular já substituiu as câmeras. Quase totalidade. Então o mercado de câmeras compactas e tal quase desapareceu. Sobraram aí as super zooms, porque é um tipo de coisa que não tem um tipo de lente similar para um celular, e assim por diante. E depois disso, para públicos mais entusiastas, que tem um critério de qualidade, de exigência um pouco maior. Então aí a gente vai entrar nas câmeras com sensores maiores, como o micro 4 terços, a PSC, as full frames, as médio formatos e tal. Na medida em que os celulares seguem evoluindo, eles vão seguir evoluindo, cada vez mais o patamar de qualidade atingido por eles irá satisfazer uma determinada camada de público. E conforme as camadas de público vão sendo empilhadas e absorvidas pelo fato de que o smartphone vai ser suficiente para aquelas necessidades de imagem, se torna mais estreita a faixa de quem compra câmeras, quaisquer que sejam, DSLRs, mirrorless, ou o que quer que seja. Se a gente vai indo neste caminho, chega uma hora que não vale a pena do custo de pesquisa e desenvolvimento para os fabricantes de câmeras e lentes e tal desenvolverem equipamentos que necessariamente precisam ter um limite de preço para serem competitivos no mercado, que são os equipamentos de entrada. E aí, essas câmeras de entrada tendem a ser as primeiras abocanhadas pelos smartphones. Então, se a gente olha lá para a linha da Sony, que foi o CEO da Sony que falou, uma A6000 vai perdendo o sentido de existir, 6100, 6200, existe 6200, não lembro, 6300, 400 e assim por diante. Vão perdendo o sentido de existir. Na Canon, um modelo com uma recém-lançada R10 talvez perca em breve, em breve que eu digo, 2, 3, 4 anos, o seu sentido de existência. E se a gente pega câmeras mais baratas que ela, então, T7, o que foram aí as SL2, SL3, M50, M200. Uma M200, ela perde bastante o significado dela de ser com um pouquinho mais de evolução dos smartphones. E vale para a Nikon, vale para as outras marcas. Talvez o que esse CEO da Sony tenha dito nas entrelinhas do que ele falou foi que a Sony vai parar de fazer câmeras para consumidores finais e focar nas câmeras de alta gama para profissionais de imagem, para profissionais de foto e vídeo ou para os entusiastas que topam pagar o dinheiro porque são amadores que querem muito aquela qualidade de imagem e não se satisfazem com o smartphone. Então, talvez, o que a gente veja, o próximo degrau dessa escada, depois que as câmeras compactas quase desapareceram, o próximo degrau provavelmente são as câmeras de entrada. As DSLR mirrorless mais baratas de cada marca vão perdendo o seu apelo junto ao público. E eu acho que é isso aí que aquele CEO da Sony quis dizer. E quando a gente olha uma marca como a Leica fazendo parceria com a Xiaomi, a gente vê a ZEISS que tem parceria com a Sony. Eu ouvi uma questão aí que a parceria entre a ZEISS e a Sony deu uma azedada e que a ZEISS está procurando novas parcerias no mercado. Não sei se o quanto de comprovação a gente tem disso aí, mas eu ouvi umas conversas por conta da parceria da Sony com a Tanron, algo ali com a ZEISS parece que deu uma azedada, alguma coisa com algumas patentes, mas isso é fofoca, fofoca, não tem link para essa informação em lugar nenhum, é fofoca de corredor, de bastidor e pode não ser verdade, pode não se comprovar, eles podem chegar a um acordo qualquer e se entender e assim vai, mas tem uma longa parceria da ZEISS com a Sony que inclusive vai para os Xperia, os celulares da Sony e eu acho que Canon, Nikon, Pentax, estou citando essas três marcas que tem um histórico de lentes muito boas, estão perdendo uma oportunidade maluca de entrar para o mercado de smartphones. Eu compraria um smartphone da Canon com certeza porque eu teria confiança de que ele teria lentes de ótima qualidade, uma ciência de cor que eu aprecio e assim por diante. Eu sei que um usuário de Nikon também compraria um celular da Nikon e um Pentax e assim por diante ou se essas marcas começassem a licenciar suas tecnologias para marcas de smartphones. Então tem lá um Apple, um iPhone com lentes Canon, com lentes Nikon, isso ia ser ótimo, um Samsung S qualquer coisa com lentes Pentax, isso ia ser ótimo e esses fabricantes ganhariam um empurrão financeiro importante ao vender uma quantidade grande de lentes para uma indústria que vende cada vez mais. Então seria interessante que essas marcas olhassem para o que está fazendo a Leica, olhassem para o que está fazendo as AIS e se inspirassem nisso e elas falassem realmente essa indústria aí é interessante, eu gostaria de ver a Canon, a Nikon, a Pentax se movendo nessa direção porque a Sony tem dado um empurrãozinho na sua linha de smartphones, tem percebido a necessidade de fazer isso, a Sony costuma ser uma empresa que sai mais rápido de mercados e investe mais rápido em outros mercados, então não seria estranho ver a Sony parando de fazer câmeras, das câmeras mais baratas, de entrada para focar esse esforço nos smartphones, não seria nada estranho ver isso, assim como não seria estranho se uma marca como a Canon se dedicasse totalmente ao mercado de cinema e vídeo porque ela é gigantesca no mercado de cinema, vídeo e broadcast, então tem quase tudo quanto é documentário rodado nesse mundo é rodado com equipamentos da Canon, então ela é muito forte em cinema documentário, muito forte em produção para Netflix, para serviços de streaming em geral, tem parcerias consolidadas com a Red que é também marca de cinema, então não seria estranho a gente ver a Canon focando todos os seus esforços nisso e se tornando uma marca como é a ARI, a Red, essas grandes marcas de cinema porque a Canon tem muita força nesses mercados e abrindo mão do mercado de consumidor final ou do consumidor final pelo menos mais de entrada seria plausível a gente ver esse movimento da Canon, mas seria interessante que eles não ignorassem a possibilidade dos smartphones serem as suas câmeras de entrada fecha uma parceria com alguém e passa a vender imagina um smartphone série L com linhazinha vermelha e lentes excelentes seria bacana então esse vídeo foi mais para comentar essa notícia e para um pouco a notícia lá do CEO da Sony e também algumas coisas que eu gostaria uns pensamentos que eu gostaria de ver que acontecessem aí no nosso mercado e você o que você gostaria de ver você compraria um smartphone Canon Nikon Pentax ou com lentes ou tecnologias fotográficas destas marcas coloca aí nos comentários ou qual casamento de marcas na sua opinião é ideal fala assim nossa eu gostaria de ver Apple com Canon Samsung com Nikon sei lá qual é o casamento de marcas que você gostaria de ver uma parceria acontecendo coloca aí nos comentários manda um joinha se esse vídeo foi muito legal pra você clica no valeu e mande uma contribuição financeira junte-se ao apoia-se ou seja membro aqui do canal inscreva-se neste espacinho da internet e compre os meus cursos de fotografia porque clicando com smartphone ou com câmera de entrada ou com câmera topo de linha ou com a lente da marca que for você faz lá meu curso de composição meu curso de fotografia urbana noturna esses cursos servem pra quem clica com quaisquer equipamentos e sua fotografia vai ficar melhor então compre meus cursos e a gente se vê num próximo vídeo tchau tchau